Ó, aqui dentro do parque também tem parquinho para as crianças. As crianças vêm para cá, pula, escorrega e balança. Sim? Que lindo! Olha só que lindo! Essa é na entrada da outra matinha. Vou te mostrar. Olha aqui, essa aqui é a matinha. Ó. Opa! Ai, Senhor! Esse aqui é o do outro lado da matinha. Agora está tendo muitas pessoas ali já no parque. Fazendo caminhada, jogando futebol. Olha, vem um cachorro aí. Vou para o parque. Aqui, essa é a outra trilha. Então, a gente passa ou lá dentro do parque, ou aqui nas trilhas para o lado de... Mais no mato. Ó. A dona joga a bola e ela vem pegar. Sim? Ó. Que belice. É muito gostoso. Ó. Sim? É muito gostoso andar aqui. Chegamos, encontramos, para sair no mesmo lugar. Mas, para cá, tem como passar. Mas, eu não vou, não vou passar por aqui. Mais safe, né? É melhor. Olha só. Ó. Olha o parque. Passamos aqui. E, muito obrigada. Esse foi o meu dia. Vou andar mais uns quilômetros e ir para voltar para casa. Ok. Muito obrigada. Deus abençoe. Fica com Deus. Obrigada por olhar. Então, pessoal. Antes de ir embora, vou te mostrar aqui mais um pedacinho do nosso parque maravilhoso. E aqui está a nossa... Olha que zárvore maravilhosa. Pessoal, vocês já notaram o meu jeitinho especial de falar, né? É assim que a minha irmã me fala. Que eu tenho o meu jeitinho especial de falar. Tento corrigir. Mas, quando eu vou corrigir, fica pior. Então, vocês vão entender, né? Vocês sabem. Então, tá. Muito obrigada. Fica com Deus. E até mais tarde. Rapazinho do caminho para casa agora. Passando por dentro do parque. Comprei um sanduíche aqui, ó. Derritidinho, ó. Delícia. Aqui, pessoal. Estou de caminho de volta para casa. Ó. Ali. Deixa eu ver se eu pintar. Viu, né? Dá a cabecinha. Tá. E a minha área. Então, ó. Eu ando assim, ó. Ó. Toda tampada. É. Aqui, eu sinto uma dor de cabeça muito forte. Eu... Chamada sinusite. Então, esse vento. Esse frio. Me deixa dois, três dias no sofá. Então, eu ando bem tampada. Bem quentinha. E essa aqui, ó. É o White Shark Road. Aqui, é pertinho de Old Gate Insta. Aqui, o aparte. Pequeno. Você vê? Muito bonito. Também. Olha o ônibus 25. Aqui é muito lindo. Muito lindo. Muito gostoso de morar. De viver. Mas eu amo o meu Brasil, viu? Eu amo Com toda dificuldade Sou brasileira Sim? Passamos Ali é a famosa Brick Lane Aqui pertinho de casa Bem aqui pertinho Até mais tarde Muito obrigada Fica com Deus Valeu pessoal Olha só Mais uma vez Olha que lindo Bem organizadinho Bonito Muito bonito Bem organizadinho Hoje está cortando grama Estava cortando grama Lá no parque Barulhão Lascado Então aqui Então aqui Olha que lindo É Parece que o São Pedro está querendo dar outra chuvinha Maravilhoso Chovem Chovem nas plantas Fica linda Linda, linda, linda Gritando De alegria As árvores As árvores já estão perdendo as folhas As folhas O frio chegou As folhas murchou E agora está caindo E agora está caindo Amarelou Ficou marrom Está caindo Olha lá Fica peladinha Olha os cavalos Isso aqui Os cavalos Estão tipo Correndo Numa Numa água Hoje está desligado Mas quando está ligado É lindo Lindo Muito bem feito É Aí ó Lindo Fiquei cheio d'água Mas está vazio Mas já tem uns dias Ó É tipo Os cavalos Agora estão saindo d'água É lindo 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 Cada cavalão É linda Aqui a área Falou Pessoal Muito obrigada Deus abençoe Até mais tarde Tchau